E ó, depois de mais de um mês longe da torcida, o Coxa volta a jogar amanhã no Couto Pereira, né, contra o São Bento pela Série B também. E a grande novidade pra esse jogo será a estreia do atacante Robson, lembra? Ele foi apresentado, a gente mostrou aqui na semana passada e já deve ser titular amanhã no jogo do Couto Pereira. O jogador confiante pro primeiro jogo fala pra você aqui no show de bola. Nossa, ele saiu aqui da TV. Nosso time é bom, faltam alguns ajustes. Assim que conseguir acertar isso, eu tenho certeza que vai fluir, a bola vai começar a entrar, a vitória vai começar a vir. E eu só espero que eu possa, como eu falei, estar aqui, vir de coração aberto, tô louco pra estrear e espero poder ajudar meus companheiros.